Gustavo N., diretor-geral da Lide Sul, o grande anfitrião deste evento hoje, com o prefeito Fortunati, que eu acho que está muito empolgado, trabalhando duro, firme, para que a gente tenha uma melhoria muito considerável da nossa infraestrutura para a Copa do Mundo. É verdade, Diego. Primeiramente, um prazer sempre falar com vocês, nossos amigos do Opinião Libre. Tem toda a razão. O prefeito é um grande entusiasta deste mega evento. Nós também somos, obviamente. Nós entendemos a importância que este evento tem, não só para o Brasil, mas também para a região sul. Especificamente aqui em Porto Alegre, nossa capital gaúcha. Porque este é um grande evento, um mega evento, como é chamado, que gera grandes volumes de dinheiro e desenvolvimento. Tem toda a questão da empregabilidade, a questão da infraestrutura, ou seja, deixa resultados não só na ocasião que o evento acontece, mas para o futuro. Então, nós provocamos o prefeito a vir trazer um debate franco conosco, com a iniciativa privada, para ver como a gente pode destravar os processos públicos, que hoje estão um pouco lentos. E a iniciativa privada servir de alavancadora, de catalisador nesse processo para a realização da Copa. Eu acho que esse é o grande desafio brasileiro, né? Porque a gente sabe que a iniciativa privada, ela anda à frente do Estado. O Estado, ele é paquidérmico, ele é lento. Infelizmente, isso é uma coisa histórica no Brasil. É, existe toda uma questão também jurídica em cima e em torno do desenvolvimento, porque são grandes volumes de dinheiro e dinheiro público. Então, esse é um dinheiro que realmente tem que ter um grande cuidado, tem que ter todo um aspecto institucional muito fortalecido. O que a gente tem, então, pela frente ainda, dentro disso, é usar a iniciativa privada naquilo em que ela puder atuar. Como é que a gente faz isso? Mostrando as oportunidades que temos para trabalhar, para se desenvolver o mercado em si, ele ser o grande alavancador. E quem é isso? São as empresas, são as pessoas e até mesmo o próprio governo. Por que não atuar na forma de iniciativas públicas e privadas? Tem um espaço enorme para privatizações de aeroportos, que é um grande problema. Os próprios portos que a gente pode colocar nesse bolo todo ainda. Enfim, as possibilidades são N. Temos muito espaço. Um abraço, bom evento. Muito obrigado, obrigado pelos nossos espectadores estarem aqui com a gente mais no evento do Lídio Sul. O prefeito Fortunati é o palestrante desta reunião almoço do grupo de líderes empresariais Lídio. E eu sempre digo, né, que talvez tu sejas o prefeito mais empolgado em cuidar, em fazer, em prol da cidade que eu já tenha conhecido, Fortunati. Essa tua empolgação continua à medida que se aproxima a Copa do Mundo, né? A empolgação continua, aumenta a preocupação, mas a empolgação continua. E cada vez mais convencido, Diego, de que a gente só vai conseguir preparar uma grande cidade nas melhores condições se o poder público estiver realmente associado, emparceirado com a sociedade. Os empresários, com a população, orçamento participativo, ou seja, todo mundo pensando no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Por isso estou aqui, porque aqui estão empresários sérios, empreendedores, que sabem que a Copa do Mundo é um evento que não reúne simplesmente equipes de futebol. Mas é uma grande oportunidade para que todo mundo possa investir, desenvolver negócios, que permanecerão depois da Copa. Eu acho que é importante, eu acho que tu tens feito, não é, Fortunati, muito essa reflexão. Diga assim, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, desses grandes eventos, eles são importantíssimos, mas eles não resolvem os nossos problemas. A gente tem que aproveitar a onda para melhorar a infraestrutura, a fluidez do trânsito e outras coisas. Mas, sem ilusão, acho que a fase da ilusão que muita gente viveu passou. Isso acontece no mundo inteiro, né? É verdade. Eu tenho, sou muito cauteloso nas minhas afirmações em relação à Copa do Mundo. De um lado, sou entusiasta, aposto muito que a cidade pode se transformar, mas sabendo que essa transformação, ela naturalmente, ela tem limites. Então, a grande questão é, a grande sabedoria, talvez, de todos nós, é sabermos aproveitar a oportunidade, sermos ousados, mas sabermos também que temos que ter os pés no chão, não cometendo nenhuma barbaridade do ponto de vista do investimento público, ou algo que, passando a Copa do Mundo, não fique como um grande legado para o cidadão. A minha grande preocupação, e eu acho que esse é o grande mérito de Porto Alegre, em relação às demais cidades, é de que todo o dinheiro público que será investido, será investido em prol da população, goste ou não, de futebol. As outras cidades vão colocar dinheiro, como exemplo, recursos, para ou modernizar ou construir estádios. Aqui não. Aqui o Esporte Clube Internacional vai fazer a transformação do seu estádio. Todo recurso que vem da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, governo do Estado, governo federal, será investido na cidade. Mobilidade urbana, transporte coletivo, saneamento básico, ações que permitam que a cidade se estruture. Todo mundo vai ganhar. Então, a Copa do Mundo tem que ser vista como uma grande oportunidade para que a gente tente o futuro com muita rapidez. Um abraço, prefeito. Um grande abraço. Bom te ver. Até a próxima oportunidade. Doutor Márcio Pisato, presidente da Unimed Porto Alegre, participando de mais um evento da LIDE, aqui no Country Club. Sempre um prazer te ver, Márcio. Um prazer em falar contigo e com os teus telespectadores, Diogo. Um ano de muito crescimento, um ano de um aniversário importante. Mas são quantos anos de Unimed Porto Alegre? Quarenta anos. Quarenta anos, né? De uma presença marcante. E um ano de profunda expansão, mais uma vez. O mercado está bastante aquecido para todos nós, Diogo. E esse ano está sendo um ano, mais uma vez, um ano excelente para a Unimed Porto Alegre. Qual é o crescimento esse ano, Doutor Márcio? Olha, o crescimento a gente vê no final do ano, né, Diogo? Projeção. Projeção. Então, esperamos crescer nos dois dígitos novamente. Acima de 10%. E está se desenhando isso, né, esses primeiros cinco meses? Bem acima de 10%. Bem acima de 10%. Acima de 10%. Não queremos estar fazendo uma expectativa demasiadamente alta, porque nós estamos recém na metade do ano. Mas, bastante aquecido o mercado, muito bom mesmo. Agora tem o Unifácil, né, que deixou de ser apenas empresarial, e as pessoas físicas podem aderir, né? É, nós lançamos esse ano o produto Unifácil Flex, que é para o público de pessoa física. Estamos com grande expectativa de venda nesse nicho. E também, em breve, lançaremos um produto para o topo da pirâmide, um produto top. Mas já tem nome? O nosso pessoal do marketing está estudando um nome que não caia na vala comum, do Platini, o Gold, alguma coisa assim, tá? Então, é uma coisa absolutamente diferenciada. Muito diferenciada. Já estamos com parceria com os hospitais e com laboratórios para dar um produto realmente muito diferenciado aqui para o público VIP aqui da nossa área de ação. Um abraço, doutor Marcio. Um abraço, mais uma vez. Prazer em falar contigo, Diego. Fernando Bonfiglio, gerente de comunicação da Sousa Cruz, participando, apoiando esse encontro importante da LIT aqui no Country Club. Bom te ver, Fernando. Bom te ver também. Acho que é mais uma oportunidade quem está aqui, mas acho que é uma oportunidade um pouco diferente e especial. Eu conversava recentemente com o Gustavo N., que preside o LIT Sul, em Porto Alegre, acompanhando um pouco no Rio de Janeiro, um pouco do marketing que está sendo feito em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e como bom gaúcho eu refleti, o que a gente pode fazer para usar essa oportunidade em Porto Alegre, para levantar essa motivação, não só pelo investimento, porque a Copa do Mundo vai acabar em um mês e depois a cidade continua. O que é importante é como é que a gente usa esta oportunidade para levantar e aglutinar a moral, a motivação de toda a sociedade. Seja ela governamental, que ajudou a trazer para cá, e vai facilitar os meios para que, então, se consiga fazer os jogos, mas a iniciativa privada e a população também precisam abraçar esta questão. Não só no investimento privado, mas cuidando da cidade para que possa receber bem quem vem de fora e manter isso como um legado importante. Então, eu sugeri que nós convidássemos o prefeito Fortunati. Uma bela sugestão. Para vir, mais do que falar o que está sendo feito, conclamar essa classe empresarial que vai estar nesse almoço, a se mobilizar com suas empresas, para que possa fazer em maior ou menor intensidade alguma coisa nesse momento oportuno. Ou é, ano que vem é 240 anos da cidade, depois tem a Copa das Confederações, tem a Copa do Mundo. Então, tem uma série de oportunidades que você pode criar em benefício da própria cidade de Porto Alegre e ao Estado como consequência. Então, essa foi a sugestão. Foi acatada. O prefeito parece que gostou também. E até sugeria que o grupo de empresários também pudesse ajudar nessa questão de articular as atividades não só empresariais, mas culturais da cidade, já que tem uma maré positiva aí pela frente. O ano da Souza Cruz, que é uma empresa que tem, enfim, profundas raízes aqui, né? E que exporta, acho que 90% da produção é exportada, né? É, bastante. Como é que está o ano da empresa? O ano está muito bom. Tivemos um primeiro trimestre bastante positivo. Foi um 24% de lucro no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Final de junho fechamos o segundo trimestre. E tudo nos leva a crer que a gente vai ter um bom ano. Porque tivemos uma recuperação boa na área de exportação de fumos, embarques, a despeito do câmbio desfavorável, né? E o mercado interno também bastante bom, a despeito do tamanho do mercado ilegal, que é quase um terço do mercado... Da tributação, né? Da tributação. Acho que é das mais elevadas do mundo, né? Das mais elevadas do mundo, que junto com a regulamentação, a tributação elevada, permite que o mercado ilegal aconteça como acontece aqui no Brasil. Um abraço, Fernando. Muito bom te ver, obrigado a todos.